Galera, estamos aqui hoje pra mostrar pra vocês, ó A gente não mostrou a parte matando, mas tá mostrando aí, ó Pra gente, vai, 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 vai Olha bem, a água quente, depois tira, vai tirar Vai de jeito, tá ligado Pra espirar isso aí, galera, o que tá fazendo aí É pra espirar da água ficar mais fácil de soltar E dele não ficar muito, é, aquelas bolotas na carne E depois a passar aí no fogo, vocês vão ver Vamos pegar passo a passo aí, galera Ficar aqui nesse ângulo aqui, que tá bom Eita Tá vendo, galera, molhou, fica bem fácil de remover as penas E coisa e tal, e Logo mais estão aí Tipo que o Fofalo, como é que chama? É sapecando Aqui na Bahia chama sapecando, não sei o que é que chama, torrando Sapecando, porque sapecando, tira a boca ali O fogo vai ficar na labareda, e aí vai passar ele Tem aquela perninha aqui Isso, deixa eu dar um Rudear aqui pra esse canto aqui, galera, aí Aí, galera, pra quem não sabe também, eu defumo carne Defumo carne, vai fazer um vídeo defumando carne Acho que já tem já, mas vai fazer outro Com uma barriga de porco Passo a passo também, eu vou defumar e vou mostrar pra vocês A gente vai pegar as ervas certinho E vai pondo ali E vai, e vai No próximo vídeo é isso aí, não posso tá contando não Senão fica perto da graça Então é isso aí, ó Tão tirando rapidinho as penas, ó E o jeito fica bem fácil, galera, de tirar Aí um abraço aí pra galera que tá assistindo aí No meu vídeo, no canal Deixe seu like, seus comentários Compartilhe Vai ajudar o canal a crescer Porque eu vou tá trazendo conteúdos pra vocês Explicando também detalhadamente Isso aí, galera Isso aqui, galera, se chama canela E a canela dele tem uma pelezinha Então não bota lá, ela fica bem mais fácil de soltar E aí vai puxando É Aí vai molhar mais uma vez Porque vai virando, virando, virando Vai secando Sabe, galera Não pode, senão endurece Tem que ser ligeiro aí E galera, mostrando a vocês aqui Que São João tá chegando E olha aqui Aqui em casa, pra quem não sabe Minha mãe é doceira Faz doces, salgados, cristalizados Doces, biscoitos seguidos Eu vou tá mostrando a vocês também Lá em casa, passo a passo Amendoinha que tem plantado aqui também Tá mostrando a plantação No próximo vídeo Aí o licor aí, ó Caseiro aqui Coado no algodão E aí, ó, tá terminando aqui A gente já volta com ele pelado Já fazendo lá a sapeca Como ele disse, eu sei Aí, galera Chegamos aí agora Terminamos a pelagem E aí agora Ela vai esquentar a água Pô, botando a água quente Pra tirar a pele É, chamou o canudo, né A pele, a pele do pé É, a pele do pé Vem cá, enxame O canudo é isso aqui Tá ali, ó Garrinho, você viu Vou colocar vocês Vai ter, se escondeu Ali, ó Passarinho Agora vamos ver Vai, galera Aí Sai fácil É Essa pele do pé, ó E aí, galera Esse frango aí A gente tá preparando aí Hoje, eu tô matando Limpando Pra amanhã e pra planela Aí amanhã eu já mostro a vocês Pronto Porque é pro dia das mães Não é pra agora É pro almoço de amanhã É, pro almoço Tá vendo? Fica bem fácil tirar, né, tia? É, na água quente, ó Mas tem gente que Quando não coloca na água quente Coloca diretamente no fogo Que solta também Mas aqui Esse aí é o que o Curisco batia, né? Ah, esse foi o que o Curisco batia, né? O Curisco disse Se é bonito Você vai ficar aí, não Dando uma de E é isso aí, galera Ó Como é, tia? Vai fazendo Tirando o quê? Essa pele amarela Fica no pé Isso aí, galera Essas peles aí Eu posso estar juntando Nela pra ir jogar Pros peixes Eu evito de ficar Dando ração ao peixe Porque diz que perde o sabor também, né? E aí, galera Ó Na água quente Fervendo E pronto, né? E aí, depois Vou botar uma pelada lá, né, tia? É, vou trocar de água Vai 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 trocar água Vai pra poder lavar Isso Gostar essa limão Limão Aqui, galera O limão daqui da roça mesmo Tomando limãozinho Mas o melhor limão mesmo Pra mim, que eu acho A gente tem também aí A gente tem também ele aqui Limão rosa Vou mostrar pra vocês agora, galera Esse é o Siciliano Que passa nos desenhos Aquele amarelão bonito Só porque sempre manquei Meio esverdeado Que eu acho que gostou também disso Passa no desenho O galera fazendo Aquelas barraquinhas De limonada, enfim Estamos terminando de limpar aqui O frango pra amanhã Pro almoço dia das mães E amanhã a gente já volta Naquele vídeo Mostrando o almoço Dia das mães, galera E aí, quem vai ficando Um abraço pra vocês aí Obrigado pela audiência aí Seus comentários Seus likes São muito importantes Pro canal crescer Divulguem Compartilhem E, enfim Vamos ficando por aqui E amanhã a gente vai voltando Com o vídeo do almoço dia das mães Beleza? Com o almoço dia das mães A gente vai ficar Tanto aquela Não tem como pegar a dúvida Eu peço Cortando aqui o tempero Cebola Cebola roxa Que é melhor Com tempero Agora vem o alho Cortando o alho Aqui Com a cebola Cofetola Currindinho Vem copadinho assim Ó Agora Pimentão Pimentão Ó Compartilhem Também com o bilhão Ah Tomate Tá tudo Cofetilhem Aqui assim Essa pimenta é doce É só para dar gosto na comida Coloca tudo aqui também Agora vem cebolinha Salsa Coentro E A folha aqui Solta tudo junto também Agora toca A palha aqui Um pouco Um pouco de lenha Coloca na banha aqui Para rechear o frango Depois vou cozinhar lá com o fogo de leite A lenha Cebola O alho Vai na figura Vai na figura primeira Vai na figura primeira Um pouco de colorau Olha Um pouco de colorau Não muito Mais um pouco de mistrato Agora já está bem recheado A cebola e o alho Agora bem o toço perfeito Como já tinha dito antes Tomate Tem que fazer o frango um pouco de leite Aqui L منo do Caipira tomou muito o dia da mãe Opa! Aí sim! Comecei aqui, mas nós cozinhamos com os galalinha Hum! O sabor está diferente, né? Vou pegar a vida lá, viu? Vai, vai, vai! Oi! Tá bom? Vamos botar no galalinha agora Hum! É outro sabor Comida feita no fogão, a lenha Galinha e caipira aí no dia das mães aí, galera Vou deixar o link na descrição aí, a receita Vai botar azeite também, tia? Não Gente que gosta, né? É, gente que gosta